E Rosa Weber do STF recua da decisão sobre orçamento secreto. Eu cantei essa bola. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada pra você, é de graça. E você me ajuda, nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Obrigado. A ministra do STF, Rosa Weber, recuou de sua decisão e permitiu a execução do chamado orçamento secreto pelo Congresso Nacional. Contudo, ela determinou que sejam adotadas as recentes regras aprovadas pelo Parlamento. Que sim, dão um pouco mais de transparência aos recursos destinados pelo relator do orçamento no Congresso Nacional. É mais só o daqui por diante e para trás, deixa tudo escondidinho. Mas qual a surpresa nesse recuo da Rosa Weber? Nenhum. Eu cantei essa bola alguns vídeos passados. Parece que a peitada do Congresso ao STF não passou de uma pantomima, de uma encenação. E isso é algo que não surpreende, já que há em jogo questões de interesse de ambos, do Congresso e do STF. Um quer manter os bolsos cheios, o outro quer mais tempo de toga, ou seja, de poder. Se esse acordão for mesmo verdade, nada fora do usual dos bastidores de poder do país. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card. Mas veja, logo após a decisão da Rosa Weber em suspender os pagamentos de orçamento secreto, tanto Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foram ao STF negociar a situação. Um acordo com a Corte foi feito ali. Mas os passos de cada um foram sendo dados aos poucos. O próprio Rodrigo Pacheco, ao deixar essa reunião, sem explícitar muito, adiantou o acordo. Mas muita gente não percebeu. No vídeo que fiz, esse que acabei de citar, tem a fala do senador. Vejam, os presidentes do parlamento anunciaram que não iam divulgar os nomes de quem recebeu os recursos do orçamento secreto, como foi determinado na primeira decisão da Rosa Weber. As manchetes sobre isso logo foram de afronto ao STF. Mas tudo não passou de ser na ação. E qual foi a moeda de troca do Congresso para o Supremo? Foi a não tramitação da nova PEC da Bengala, ou a PEC que desfaz a da Bengala, aprovada no governo Dilma. Essa PEC reduz, traz de volta a idade máxima, a idade de apostadoria dos ministros do STF para 70 anos, que hoje está em 75. Que foi aumentada para 75 no governo Dilma, para que Dilma não nomeasse ministros ao Supremo. E agora, a bancada do Bolsonaro lançou isso. Também não sei se parte do esquema dessa fleragem, ou com a intenção verdadeira de recuar, para que Bolsonaro indique mais ministros ainda nesse mandato ao Supremo. No encontro, após a primeira decisão da Rosa Weber, Arthur Lira teria dito que não pautaria a PEC. A partir daí, Rodrigo Pacheco teria iniciado a conversa e ficou tudo acertado ali. Até a, aspas, afronta. Esses recursos, o orçamento secreto, tem irrigado a base de apoio a Bolsonaro no Congresso Nacional. E, segundo o delegado Valdir, dezenas de milhões de reais foram destinados a parlamentares apenas para eleger Arthur Lira presidente da Câmara. Enfim, está tudo certo e nada errado em Brasília. Ao modo deles, claro. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixa nos comentários. Mas não precisa xingar, ofender, falar da mãe do povo, né? E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, porque isso ajuda a gente demais. Compartilhe ele com seus amigos, se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço!